Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal e hoje, trazendo para vocês um vídeo de curiosidade. A gente sabe, galera, que no modo história tem muitas possibilidades, né? O jogo, ele é muito vivo, é muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. E a gente tem a região pantanosa aqui, no game. E cara, essa região tem muitos jacarés, mas e aí, cara? Os jacarés, eles se alimentam do quê? Além deles te atacarem, né? Porque eles te atacam, tá? Mas se ele ataca a gente, será que ele consegue comer um NPC? Então, vídeo de curiosidade aí para vocês, se possível, deixa like. E sim, galera, cara, é possível, tá? Os jacarés, eles atacam os mortos. Olha isso, eu fiz o teste aqui. Eu tinha acabado de fazer um acampamento de gangue, joguei um corpo na água. De primeira instância, não funcionou muito. Eu precisei tomar um tônico de camuflagem, porque esse tônico, ele permite que você chegue mais próximo ao animal. E o animal também, ele chega mais próximo a você, né? Ele não consegue te detectar ali, o seu cheiro, né? Então, preste muita atenção nisso. Cara, achei muito massa, muito interessante. Realmente é possível, cara. Basta ter paciência, que logo, logo, o jacaré, ele vem se alimentar do morto. Olha isso, galera. Que coisa insana. Eu, particularmente, não sabia que dava para fazer isso no modo online, mas estou trazendo aí para vocês. Se vocês quiserem testar com outros tipos de animais, fiquem à vontade aí. Mas eu acabei testando com um ser humano aí, que eu havia abatido, cara. Na boa. Esse jogo me surpreende muito ainda. Olha isso, se liga. Oh my, que louco que é God. Galera do céu, olha isso, velho. Na boa. Muito insano, mano. Olha o ataque, velho. Caraca, mano. Galera do céu, muito massa, mano. Cara, eu fiz isso hoje e falei, mano, eu preciso compartilhar com a galera. Não sei se muitos sabem disso. Mas comenta aí. Você sabia, cara, que é possível alimentar os jacarés? O jacaré é carnívoro, né, mano? Ele ataca ali tudo que se mexe, tudo que se move, né, mano? Então, eu vou continuar fazendo uns testes aí com vários tipos de animais para ver aí qual que é o cardápio dele, né, Valeu? Então, galera, cara, fica o desafio aí para você também. Se tiver de bobeira aí, o jogo anda ali, né? Naquela pegada devagar e sempre. Às vezes, você está ali pelo mapa, mano. E o jogo, ele tem muitas possibilidades. E eu falei, mano, será que o jacaré come um ser humano? E aí, cara, foi de onde saiu o vídeo aí. Eu vou fazer isso com mais animais para me testar depois para ver. Cara, videozinho aí diferenciado, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade. Sim, os jacarés, eles se alimentam dos seres humanos mortos, cara. Agora, quero saber de você aí, qual animal que você acha aí que ele vai recusar? Será que o cardápio dele é bem amplo? É variado? Faça um teste aí, galera. E me conta aqui nos comentários. Eu sou o Mike, vou ficando por aqui. Se possível, deixa like. Valeu, falou. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.